Educação, o ponto inicial para o desenvolvimento cultural de um povo. Essa é uma preocupação diária da administração municipal em Catelândia. A hora é de escrever educação com letra maiúscula. A partir deste momento, apresentamos o funcionamento da escola estadual Teufânia Gavito Baltezo, de primeiro grau do município de Catelândia. Este é o espaço físico da escola com os artigos bem cuidados, que é conservada pela APM, administração, professores, serventes e alunos. Este é o momento em que as crianças da escola Teufânia Gavito Baltezo formam fila para adentrar em as salas de aula, com o objetivo de começarem a desenvolver os seus conhecimentos através da educação. Educação, o ponto inicial para um povo melhor. Educação, o ponto inicial para um povo. Aqui, o Pátio Paraúso dos nossos estudantes, em seus momentos de lazer, crianças que participam da educação, juntamente com toda a coletividade de Catelândia. A colocação de cartazes é uma realidade na nossa escola. O objetivo é fazer com que a criança, além de aprender dentro da sala de aula, tenha um aspecto visual muito bom, que possa ter este mesmo aspecto colocado no seu dia a dia, em sua família, em sua casa, em seu lar. É uma preocupação diária dos professores. As crianças também confeccionam os seus cartazes e são colocados nas paredes para que a população estudantil da escola Teufânia Gavito Baltezo tenha o seu ideal visual alcançado. Agora, nós já adentramos dentro da sala de aula, na turma do primeiro ano do ciclo básico, onde a professora, juntamente com as crianças, desenvolvem suas atividades. Ainda estamos no ciclo básico, no segundo ano do ciclo básico, onde as crianças começam a desenvolver as suas atividades para colocar em prática o seu dia a dia. As crianças participam junto com os professores, a fim de que o futuro da criança seja cada vez melhor. Estamos na terceira série, onde as crianças, além de desenvolverem as suas atividades normais dentro da sala de aula, foi conseguido adquirir um vídeo para inspirar cada vez mais as crianças, também através do audiovisual. O vídeo é um trabalho onde o professor desenvolve conhecimentos ainda maiores e melhores para as crianças, oferecido pela ATM que adquiriu este vídeo oferecido a todos os alunos da escola. Esta é a ala de educação especial, onde são atendidas crianças com deficiência mental, mental leve, deficiência auditiva e visual. Esta obra foi executada pela Prefeitura Municipal, em Conselho Corpo de Par. Esta é uma obra que esteve no pensamento do Prefeitura Municipal, em Conselho Corpo de Par. Como executá-la, a fim de oferecer educação para todos. Esta é a primeira escola do Estado do Paraná a ser implantada com ensino regular, exclusivamente para a educação especial. Esta é a sala de atendimento a deficientes visuais, com sala escura, onde é trabalhado com todos os alunos. Aqui, as crianças começam a desenvolver os seus conhecimentos, para que no futuro possam aprender e colocar em prática na sua vida. É uma ala e uma sala bem aparelhada. Na sala escura, temos luminárias, cones coloridos, lanternas e outras atividades para a reeducação visual de todas as crianças da escola Teofânio Agatito Baltejo. Através das figuras, as crianças começam a desenvolver os seus conhecimentos. Agora, nós já nos encontramos na sala de atendimento a deficiência mental, onde são atendidas 16 crianças em dois períodos de aula. As professoras e as crianças estão sempre preocupadas em trabalhar em conjunto para o engrandecimento da educação municipal. A educação no seu todo, um símbolo de futuro, professor. Agora, nós estamos na sala de atendimento, onde é feito as crianças com deficiência auditiva. Já temos instalados fones para trabalhar a oralidade. Foi construído também um tablato para treinamento auditivo. A administração municipal adquiriu uma Kombi exclusivamente para o transporte de professores que estão fazendo cursos de especialização na Universidade de Cascavel, a fim de atender ainda melhor as crianças de Castelândia. Educação é um direito de todos, cumprido a risca pela atendimento de geração moter em Castelândia. Como uma rosa desabroca, a criança desabroçará no futuro. E a preocupação da educação é constante. Aqui, as crianças praticam esportes dentro das condições normais, a fim de que o esporte amador em Castelândia seja cada vez melhor, mais bem preparado e as crianças tenham condições de praticá-lo diariamente. E estamos na sala de quarta série, onde, além da participação ativa da professora e dos professores, as crianças se preocupam em trabalhar em coletividade, em unidade, para que o futuro seja ainda melhor para elas mesmas e também para o futuro de nosso povo. A administração municipal, com a preocupação de dar educação e saúde, oferece diariamente atendimento odontológico para todos os 605 estudantes sem distinção. O objetivo é de melhorar cada vez mais a atenção das crianças da nossa escola. Além do atendimento dentário, é feita a concentração para a formação do hábito da igreja local. Educação, um direito de todos, cumprido pela administração MOPER em Castelândia. Agora, nós estamos na horta escolar, onde a APM, professores e serventes conservam-a, para melhorar cada vez mais a educação e também a alimentação das crianças desta escola. A perenda escolar, oferecida através da horta, é de primeira qualidade. Todas as plantas são feitas de rigações para oferecer uma melhor alimentação. Oferecemos diariamente uma alimentação adequada para as crianças. Além dos alimentos normais, temos a uma horta escolar para diversificar e dar uma melhor alimentação a todos. As crianças participam, tomam o seu lance, para continuarem desenvolvendo as suas atividades com a melhor normalidade possível dentro da sala de aula. Essa é uma preocupação constante da administração municipal, dos professores, da APM e todos que trabalham diariamente pela educação em Castelândia. Aqui, temos o momento em que as crianças estão na hora do regreio, divertindo-se, participando e unindo-se cada vez mais um com os outros, conversando, dialogando e participando ativamente de todas as atividades da Escola Teofânia Gapito Maltesor. Todos têm a oportunidade de correr, brincar e se divertir alegremente na Escola em Castelândia. Educação, um direito de todos, cumprido diariamente em Castelândia. Agora nós já estamos no momento em que há a apresentação de crianças do município de Castelândia. Essas são algumas das atividades artísticas apresentadas normalmente pelas crianças da escola, a todos que realmente participam. A rainha dos baixinhos, Xuxa, é homenageada através de uma música alegre e descontraída, onde todos podem participar e se divertir. A gente tira nohehehe! A CIDADE NO BRASIL 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 A saudade da terra amada, da pátria do reino e do santo bem. Qual me dá dói a que a irmã e o santo faz. A saudade da terra amada, da pátria do reino e do santo bem. E a saudade da terra amada, da pátria do reino e do santo bem. Agora nós estamos na apresentação de alunos de terceira e quarta série Dançando a música que está em evidência no Brasil A Lambada Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor vai se ver encontrar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Agora passamos a apresentação de inspiração de uma peça infantil com alunos da terceira série Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Pra isso24, pediram-se cuidar A mulher foi cuidar Doce Chorando Estou arruinado Araninha pegou umas montanhas e dois maçãs e o sacadinho do bote. A CIDADE NO BRASIL Então, a minha filha, tudo e eu, minha filha, tudo e eu não entendo que eu vou amar com as minhas bolhas. Mas é o mesmo amor, como a menina encontraram no seu trabalho, e mostraram grandes as minhas de canto. E morrem, para os meus filhos. Na marca, eu já fiz dinheiro, mas ela não me rodeou. Para eu, eu vou voltar mais. Eu quero assistir um. E como eu não devia colocar todas as minhas de garacinha, eu toquei um pouco em uma casa especial. Ui, o que eu mostro é um dos meus filhos, que viveu o outro, com dois esperanços que Deus te mede, caia no seu coelho. Uma ideia que chegou logo depois da primeira vez. Um dia que eu vi um, legando o clube, que viveu no copo. E vou mostrar uma canção que os olhos que eu gostava hoje. Então, a minha filha já é tão brilhantes. E o meu cara morreu toda a parte que fez aqui. Os caras do Brancos de Média foram convidados para o tratamento. É um símbolo de futuro promissor. Vamos conversar com uma criança que estuda na escola Teofânio Gapito Maltesu para sabermos dela o que ela acha da escola onde você estuda. A escola é boa, os professores são bons. As pessoas que trabalham aqui atendem muito bem as crianças. A merenda escolar na escola Teofânio Gapito Maltesu. A merenda é boa, a servente serve bem os alunos. Aqui na nossa escola a merenda é boa porque sempre é complementada com verduras aqui da nossa horta mesmo. Aqui na nossa escola nunca faltou merenda. É bom, as dentistas atendem muito bem. Elas fazem a aplicação do flúor e o tratamento nos dentes. Elas também ensinam como escovar os dentes. Estas foram três crianças que deram a sua opinião sobre a educação na escola Teofânio Gapito Maltesu no município de Gatelante. São elas Elisângela dos Santos, Regiane Aparecida, Billy e Michael Zonta. O futuro está nascendo e a educação é a solução para um município, um estado e um país mais forte como todos nós queremos. Agora nós vamos conversar com os pais das crianças para sabermos o funcionamento e também o trabalho da escola Teofânio Gapito Maltesu. Vamos conversar com a mãe de uma criança, Maria Salente dos Santos. Você incentiva a escola? Sim, eu incentivo. Eu sempre participo das reuniões dos pais, dos encontros, colaboro com a escola quando ela precisa, te ajuda, dá apoio e acompanho o trabalho da escola. Como você está vendo o desenvolvimento educacional do seu filho? Olha, eu estou satisfeita porque ele está se desenvolvendo bem, ele melhora cada dia, ele está melhorando, cada dia mais e eu acho que está bom. E aí, de aluno da escola Teofânio Gapito Maltesu, é o senhor Sebastião José Duarte e nós vamos conversar com ele para sabermos como ele está vendo a participação e também o desenrolar dos trabalhos dentro da escola. Pelo acompanhamento que eu tenho aí da minha filha que estuda aqui desde o começo do ano, tem sido muito bom o trabalho apresentado pela escola, inclusive com trabalhos peças fáceis, incentivados inclusive, desenhos, coisa mais e no geral um desempenho muito bom da escola. Pelo acompanhamento até agora, né? Eu tenho feito aí, são só oito meses de aula, mas está muito bom. Sobre a participação entre a comunidade, ou seja, os pais de crianças, a administração pública municipal, os professores, o trabalho da direção. Você vê que a união de todos esses esforços faz com que a educação em castelantes cada vez melhore mais? Claro, perfeitamente. Inclusive eu faço parte da APM da escola, né? Sou tesoureiro e a gente tem sentido aí um acompanhamento muito bom e uma ajuda excelente por parte de toda a comunidade de castelantes. O presidente da APM da escola Teofânio Gapito Maltesu é a senhora Maria Zato. Como que a senhora está vendo o trabalho em geral e global da escola? Olha, eu acho eu como presidente da APM, estou achando que a gente está num trabalho em conjunto com a escola, com a diretora, os professores, lutando com o pessoal da APM, né? Assim, com bastante ajuda da parte dos pais também, né? Levando um trabalho em frente e lutando pelo ensino das crianças, que é o principal, pela escola, que nós temos uma escola mais ou menos em ordem. Este ano mesmo a gente regaçou as mangas e trabalhou muito para adquirir muitas coisas que a escola estava necessitando. E estamos aí na luta, né? Com a colaboração dos pais, como eu já falei, com o pessoal da APM, que estamos trabalhando unidos, né? E com as professoras, as próprias veladoras que apoiam bastante a gente nesse trabalho. E esperamos que Deus ajude, que nós vamos em continuação até o final do ano e que essa escola dê continuidade, da maneira que estão prosseguindo, né? Esse trabalho que vai em frente, que tem uma escola sempre modelo, como temos Castelândia. E vamos lutando, né? Espero que dê continuação sempre assim. As crianças hoje, elas desenvolvem os seus trabalhos educacionais diariamente dentro da escola. Dona Maria, a senhora tem acompanhado como presidente da APM, não poderia ser diferente. A senhora entende que a educação das crianças está sendo de primeira linha? Eu acho que pelo que a gente está assistindo, que eu tenho também filhos na escola aqui, está tendo um bom trabalho, elas estão levando a sério, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que isso aí também depende muito dos pais, né? Que dê colaboração, colabore bastante com as professoras. E eu acho que estão levando um trabalho, pelo primeiro grau, bom mesmo, né? Bastante ativo as crianças. A formação da criança é importante? Sim, isso é o principal, né? No nosso dia a dia, a nossa esperança de um país melhor amanhã, eu acho que isso é muito importante dentro da escola. O Caminha Este e Castelândia está caminhando com os passos largos para uma melhor educação e para um futuro melhor para o país. Isso é o que nós esperamos e devemos trabalhar unido para que nós tenhamos uma educação de modelo e exemplo da nossa cidade. É o momento de nós conversarmos com os educadores da escola Teofânia Gabito Malteiro. E nós vamos conversar com a Terevinha de Carvalho Leão para sabermos dela como que ela está vendo. A educação de Castelândia e a da escola em especial Teofânia Gabito Malteiro, como que você está vendo? Olha, de uma maneira geral, eu estou vendo a escola de um modo muito bom. Inclusive os alunos, os professores, a direção da escola estão se saindo muito bem. Os professores trabalham unidos com a direção. Também o pessoal da PM junto com a sua presidente tem nos ajudado bastante. Como você pode ver, a escola tem bastante organização. Escola limpa, bonita, arejada, com flores, arzinhos, etc. Então, para nós aqui, eu acho ótimo. Gosto muito de trabalhar aqui, me idealizo como professora, gosto mesmo. Aliás, aqui estão os futuros, os futuros para amanhã. Estão as crianças que estão crescendo e que amanhã estarão aí para governar o nosso país, para governar o nosso estado. Erezinha, sobre a participação da coletividade em geral, dos pais e dos alunos junto aos professores. A receptividade é recíproca das duas partes, ou seja, de professor com aluno, de aluno com professor e também dos pais dos alunos com os professores? Sim, tem havido bastante cooperação entre pais, alunos e professores. Porque, geralmente, a gente está fazendo reuniões pedagógicas para a gente se entrosar, né? E estamos fazendo também cursos que aparecem fora. Nós saímos, a prefeitura tem ajudado bastante, nos dando condução para irmos até lá. E entre alunos, pais e professores também, qualquer problema que haja, nós estamos em contato com os pais, com as reuniões que temos também, quando temos entrega de boletins. Ou, às vezes, mesmo, como já tivemos aqui outra vez, um filme no vídeo sobre alunos deficientes, explicando, conscientizando os pais sobre todas as formas de deficiência. A diretora já explicou para todos eles que eles devem tomar certos cuidados, né? Conforme... dependendo da situação de cada criança, porque você sabe, que nós temos três classes especiais aqui, com bastante crianças que precisam, né? Que precisam de um atendimento particular, um atendimento sozinho ali, né? De um professor especial. E assim, os pais conscientizados podem nos ajudar, né? Podem nos dar uma força e fazer com que a criança aprenda, se desenvolva, né? Por intermédio da conscientização deles. A participação, a união de forças, de pais, alunos, professores, é uma realidade. E como que você espera, daqui para frente, continuar esse trabalho de união e de unidade para uma melhor educação, para um futuro melhor para o nosso país? Olha, eu espero que continue assim para melhor. Porque eu acho que do jeito que está indo, tende a melhorar, sempre melhorar. Porque cada professor dedica o que pode para o seu aluno. Cada professor trabalha com garra, com vontade, né? Com idealismo. Tenta passar para o aluno aquilo que ele precisa, aquilo que ele tem que aprender. Então o aluno se sai melhor. Conversamos agora com a diretora da escola Teufânia Gabito Maltezo, dona Elidio Helena Sirico. E vamos perguntar a ela como é administrar uma escola tão grande e se a educação é levada a séria para atender as necessidades das crianças. Eu vejo o trabalho de administração escolar como uma função de muita responsabilidade. A administração escolar envolve diversificadas atividades. E para que o trabalho seja bom, é necessário que haja ao lado da administração um assessoramento pedagógico bom, uma pessoa eficiente nessa função, com conhecimento. Outra, acho importante também, e também difícil, mas necessário que se faça dentro de uma administração escola, o envolvimento de todas as pessoas que trabalham com a gente. É, propiciando a união de esforços, porque diretora sozinha não faz nada. Tendo o apoio do pessoal, das pessoas, dos pais, o trabalho fica muito mais fácil. E nós temos tido esse apoio por parte do prefeito, tem se preocupado bastante com a educação, tem até sido uma prioridade, tem atendido as nossas necessidades. A PM também tem atuado de forma positiva, feito promoções, temos comprado muitos materiais para a escola, e na parte de verbas, então, a PM tem cumprido a contento com a sua função. Os professores também estão fazendo um bom trabalho, acerventes, os pais têm colaborado quando solicitados. Eu acho que, enfim, o trabalho é isso aí. Administrar uma escola exige muito trabalho, muita dedicação e muito empenho. Vivemos onde construímos nossa liberdade. Vivemos onde o chão se abriu para que pudesse repousar nosso cansaço em seu interior. Este ponto do universo torna-se imenso diante de nossos anseios de vida pacífica, conjunta e progressiva, na educação consciente para todos. O município de Castelândia dá exemplos de uma educação consciente e séria voltada para os interesses de uma nova população. E vamos conversar com o prefeito municipal, Benjamin Toribotter, para que ele nos relase sobre os trabalhos que a educação no município estão sendo desenvolvidos. Como estão os trabalhos, prefeito? Bem, eu acho que está vindo muito bem. A gente tem colocado como prioridade número um o setor de educação e nós temos primado por isso, quando que já desde o ano passado e este ano vários cursos para as professoras foram, né, ministrados através da SUEF e outros para dar melhores condições. Todas as melhorias nas condições, nas salas de aula, para que tenha todas as condições, assim, do aluno, então, bem estar na sala de aula para um aproveitamento melhor. Também temos valorizados os professores em termos de salário e temos edificado, no caso aqui, essa aula precisamente para atrasos especiais, então, para dar, assim, uma melhor condição também às crianças. Portadoras de qualquer deficiência, então, aqui eles têm toda a condição também de poder se aperfeiçoar no ensinamento e conviver na sociedade com as demais. Então, nós se animamos por isso e acredito eu que o país como um todo tem que investir ainda muito mais na educação. E eu tenho colocado como prioridade número um a educação em Castelândia e eu quero levar adiante esse meu objetivo e acredito que isso, esperamos ter resultado com isso e dar as melhores condições possíveis na educação. Prefeito, o senhor, além de valorizar a pessoa humana, valorizando os professores, valorizando as crianças, o senhor tem se preocupado em executar obras para atender a demanda na classe educação. E hoje o senhor sente que a educação, ela passa por uma dificuldade muito grande. Mas Castelândia é exemplo no setor educacional. Eu acredito que sim. E eu acredito que a educação, na verdade, tem muitos lugares que falam que há dificuldade, só que há educação, eu acho que é questão de assumir como uma responsabilidade. Agora, é claro que não é o prefeito sozinho, tem que ter uma equipe, tem que ter direção de escola, tem que ter uma secretaria de educação, aonde juntos, né, todo mundo colabora, aí é possível. Hoje nós vemos aqui nas escolas do município de Castelândia, graças a Deus, um trabalho bastante harmonioso entre a direção da escola, entre as professoras e assim com os alunos. Então isso é possível, eu acho que melhorar a qualidade do ensino através de um bom entrosamento e uma consciência, por parte também das professoras, né, das professoras, da missão que tem para com os alunos. Então isso é possível. É possível se levar adiante uma melhor educação, e Castelândia saiu na frente desse setor. Mas o segredo maior para que isso seja possível, porque hoje todos os municípios, todos os estados brasileiros passam por dificuldades financeiras. Como se faz isso, prefeito? Qual o segredo real disso dentro da sua administração? Bem, eu tenho primado desde o início, então, um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho onde tudo o centavo que é arrecadado seja aplicado aonde realmente há necessidade. Então temos colocado como prioridade a educação, e dentro disso ali, também esse trabalho de entrosamento, eu tenho primado desde que eu assumi, fazendo através de reunião com as direções de escola, professores juntos, e colocando a nossa posição. E graças a Deus o pessoal tem entendido a nossa preocupação e tem assumido juntos. Então assim que nós estamos levando. Nós estamos vendo a dificuldade nesse momento, essa crise financeira que o país atravessa, mas, inclusive, a gente prefere, às vezes, diminuir qualquer outra obra, paralisar, mas não deixar faltar recursos na educação. Prefeito, essa cita, essa mensagem que o senhor está repassando, vai rodar o estado do Paraná, vai ser um modelo. E qual a mensagem que o senhor, como prefeito municipal de Castelante, deixaria a todos os alunos e também a todas as comunidades do estado? Bem, eu penso que, como eu já tenho dito, eu acho que nós, o país como um todo, tem que investir mais em educação. Então eu acho que todos devem se preocupar, os prefeitos, os governadores, vocês lá, comunidades, porque hoje a educação faz parte, é responsabilidade do governo, dos prefeitos e também da família. Então juntos nós possamos primar mais pela educação, pela formação, que eu acho que o país está muito quarente ainda na formação de pessoal. Então isso, eu acho que o primeiro passo para um desenvolvimento de um país, de uma comunidade, de um estado, de um município, é a educação. Então a formação é muito importante e eu acho que nós temos que partir para isso. Juntos nós podemos desenvolver um bom trabalho. Esse foi o prefeito municipal, Bezalim Antônio Borger. Assim nós estamos concluindo um trabalho objetivo, mostrando a realidade sobre a educação na escola Teofânia Gateto Baltezo, na sede de Castelândia, onde a comunidade, a administração municipal, tem se preocupado diariamente com o trabalho educacional. Professores de direção, trabalham na escalada da construção de uma educação responsável e consciente, para todos, sem distinção. Castelândia, aqui educação se escreve com letra...